E galera, se liga só nesses lápis de cores que eu estou aqui hoje, cara, da Molin, isso mesmo galera, Molin Color Dream E aí, vocês já viram esses lápis de cores por aí? Ou você já usou, você já testou, você já viu se ele é bom ou não? Então galera, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, se esses lápis de cores aqui são bons mesmo ou não E aí, bora ver então? Bora lá! E galera, olha só esse narutinho que eu fiz, olha só esse desenho, cara, que desenho incrível, não é? E olha só agora esse Gohan, cara, que na boa, eu curti demais esse Gohan E se você quer aprender a fazer desenhos assim como esse ou até mesmo melhor, hoje eu vou apresentar pra vocês o mais novo método Isso mesmo, um método muito simples e fácil que vai fazer você desenhar de verdade Se você realmente quer aprender a desenhar, é só você clicar no primeiro link na descrição Dá uma olhadinha aí, pô, não perca essa oportunidade, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, então não fique de fora, hein? E fala galera de boa com vocês, seja bem-vindo aqui ao canal de Exato, se você ainda não me conhece, meu nome é Breno E hoje estou aqui com mais um vídeo pra vocês, galera, e dessa vez vou testar aqui os lápis de cores da Molin Os Color Dream, galera, é, que eu ganhei recentemente, se caso você não saiba, eu ganhei esses lápis da própria Molin, isso mesmo, galera Então, vou fazer o teste aqui pra ver se eles realmente são bons ou não Mas antes queria falar uma coisa muito importante, sabe, que é o seu like, isso mesmo, pô Sem o seu like esse vídeo que não é nada, então deixa o like, pô, e só com o seu like esse vídeo que vai chegar pra diversas outras pessoas Então eu conto com você, cara, na boa mesmo Não te custa nada, é só você descer aí um pouquinho e deixar aquele like, que só você pode fazer isso por mim, mais ninguém E é claro, pô, se você ainda não é inscrito aqui do canal, vem fazer parte do canal de Exato Vem conhecer o trabalho que eu estou fazendo aqui, cara Se você quer aprender a fazer anime, colorir, fazer lineart, é o canal certo, pô Então não fique de fora, vem fazer parte aqui, eu conto com você E é claro, pô, antes da gente começar o vídeo, eu queria falar pra vocês outra coisa muito importante Que esse vídeo aqui é uma colada com três grandes amigos meus O Leon Sensei, o Lip Art e o Nathan Arts, isso mesmo, galera Esses também são inscritos aqui no canal e tem canal também, cara O canal desses caras são fantásticos demais E a gente decidiu fazer o tema de Jujutsu Kaisen Que é um anime recente aqui, que é um anime, cara, muito top Se você ainda não viu, recomendo demais E galera, eu vou pedir humildemente pra vocês darem uma força ao canal de cada um Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês passarem lá e conferirem o desenho que eles estão fazendo, cara Eu estou fazendo aqui o Sakuna, mas cada um vai fazer um desenho aqui, cara, na boa Estão fantásticos demais, vocês vão curtir pra caramba Então, galera, eu conto com vocês pra passarem lá e fortalecer Se inscrever e deixar o like lá e comentar também Se caso você for lá, dá uma conferida e comenta assim Vim pelo Dias, eu espero por você ir lá E eu vou passar lá nos comentários de cada um pra ver quem foi lá, cara Eu vou dar coração... Não, não posso dar coraçãozinho no comentário dos outros, não, né? Felizmente Mas eu vou comentar lá e vou curtir o seu comentário Então, eu conto com vocês Muito obrigado de coração Já estou agradecendo aqui Quem já foi lá, eu sei que você é fera demais e vai passar em todos Então, eu conto com vocês Valeu mesmo, galera E vambora pro vídeo, que é isso que vocês querem ver Bora lá Galera, pra gente começar aqui já colorindo com os lápis da Molin, Color Dream Já colori um pedaço aqui da pele, né? Pois eu colori em live Se você não viu essa live, tá aqui Eu vou deixar no card pra vocês verem e dar uma olhada lá Eu dei bastante dicas de coloração em geral, cara Na boa, tá fantástico demais Eu garanto que você vai curtir pra caramba Então, galera, começando aqui Falando aqui a respeito dos lápis de cores em si Olha só essa coloração de pele Bem simples que eu fiz e bem top demais Eu curti pra caramba o resultado final Dessa coloração de pele com os lápis da Molin Color Dream Não tive nenhuma dificuldade pra fazer essa coloração de pele Eu curti demais Mas e pra gente falar aqui, galera, dos lápis em si É uma caixinha de 36 cores, bem simples Não é muito elaborada Mas, galera, é de qualidade É um material simplesmente fantástico, cara Muito bom de apontar o lápis Ele é bem macio também E suave quando a gente tá colorindo ele Não tem muita dificuldade de colorir Mistura super bem as cores, cara Não tem aquela coisa que você tenta misturar e o lápis não mistura Não Esse lápis aqui é bem suave Vocês já viram, cara Quando eu fiz lá o verso de Faber-Castell Versus o lápis do Homem-Aranha Isso mesmo, galera E esse aqui é um pouco melhor do que aquele do Homem-Aranha, cara Esse aqui já é um lápis pensado, né, gente? Já é um lápis que dá pra colorir tranquilamente Já o lápis do Homem-Aranha é um lápis infantil, cara Pensado mais nas crianças Mas, mesmo assim, deu pra fazer um trabalho fantástico, né? Quem viu o vídeo sabe do que eu tô falando, cara E olha só, galera Pra colorir aí o cabelo Não tive nenhuma dificuldade também Só não gostei de uma coisa Pois não veio o salmão Então esse cabelo aí do Itadori ou o Sakuna Ele é um pouco pro salmão, cara Não é o rosa, é o salmão Mas, mesmo assim, eu consegui fazer Eu fiz uma camada bem de leve com o vermelho E, logo depois, com o rosa claro Pra fazer esse tom aí do cabelo que vocês estão vendo E eu curti pra caramba também o resultado final Galera, chegou na parte que eu mais gostei Desses lápis aqui Que foi colorir essa gola Não é uma gola, galera Na verdade, é uma touca da roupa aí Do Itadori ou o Sakuna, né? Na verdade, são os dois, né? Uma personalidade dupla aí desse personagem E olha só, galera Como que vai ficando essa coloração Vieram bastante tons de vermelhos Junto com o marrom também Eu curti pra caramba os tons de vermelhos Que vieram nessa caixinha aqui de 36 cores Da Moline Color Dream E olha só, galera Usei bastante o preto também Pra dar um contraste ainda maior Tô curtindo pra caramba fazer esse estilo aqui De usar o preto pra fazer a coloração Deixa bem aí com contraste Muito top, galera Eu tô curtindo demais E olha só como que vai ficando Essa coloração dessa touca do Sakuna E eu curti pra caramba também, galera Pois ele é bem macio E mistura super bem as cores, cara Não tive nenhuma dificuldade Nesse quesito Quanto de maciez do lápis E misturar as cores Eu acho que essas duas coisas Se encaixam perfeitamente, né, galera? Quando o lápis é macio Ele mistura bem Isso é fundamental Pra um lápis ser bom ou não E olha só, galera O contraste que vai ficando Essa touca aí Com os lápis vermelhos Com os tons vermelhos, cara Eu curti pra caramba E é claro, pô Eu usei o preto aí também Pra deixar um contraste ainda maior E isso, galera É fundamental Quando você vai colorir um personagem Ou qualquer outra coisa Deixar um contraste, cara Isso vai mudar totalmente A sua coloração Vai dar um contraste E vai conseguir enxergar Mais a luz e sombra Então, cara Com certeza Quem olhar assim Nossa, o desenho é top Então, faça isso, cara Tenta te deixar o máximo possível De contraste Contraste? O que é contraste? Olha só o contraste Vou ensinar pra vocês Olha a parte preta aqui Da minha mesa E olha o branco Isso é contraste, pô Preto e branco Então, aqui, ó No caso, vermelho e preto Tá ligado? Isso é um contraste Faz isso com as outras coisas, galera Que eu tenho certeza Que vai ficar uma coloração top Tenho certeza disso Que essa dica aqui, cara Na boa Vai te ajudar e muito Voltando aqui, galera Vamos falar aqui agora Um pouco dos pontos negativos Desses lápis aqui Primeiro deles, galera Que não vem nome no lápis, tá? Não vem o nome das cores Isso é fundamental Pra quem tá começando A colorir, cara Pois quem tá começando agora Não sabe o nome das cores ainda E muito menos Diferenciar os lápis Se confunde demais Eu me confundia demais Pois eu não entendi Os nomes das cores E nem entendi as cores em si, cara Eu ficava Qual é o rosa claro? Qual é o canela? Qual é o marrom? Me perdia totalmente Hoje em dia, galera Eu olho o lápis Já sei Não precisa nem de nome Pra mim Esses lápis aqui Eu não tive nenhuma dificuldade Mas pra quem tá começando E não sabe o nome das cores E nem entende muito bem Das cores Vai ter uma dificuldadezinha assim Então isso é um ponto negativo E outro ponto negativo também, galera Que esse lápis aqui Esfarela um pouquinho Como assim, Dias? Quando a gente vai fazendo a coloração Vai fazendo a camada Sobreposição de cores Ele vai esfarelando A mina vai se desgastando E vai soltando uns farelinhos Uns pozinhos de lápis E vai deixando assim Solto no papel E a gente vai passando a mão assim Vai passando o lápis O próprio outro lápis E vai misturando as cores assim Vai sujando um pouco o desenho, tá? Se você não tiver muito cuidado Você vai borrar o seu desenho todinho E isso aconteceu muito também Com o lápis da Giotto E o B-Unique, cara É O B-Unique, meu Deus Eu passei raiva Eu borrava o desenho toda hora Eu tentava tirar, né? Com aquela escovinha que eu uso Ou até mesmo um pincel Mesmo assim borrava O daqui também, galera Eu tô sempre passando aqui Aquela escovinha e o pincel Pra tirar esse esfarelinho Pra não borrar o desenho, tá? E olha só, galera O fundo eu pintei totalmente Com aquele canetão Isso mesmo, galera Um canetão permanente Da Moline também, cara Eu curti pra caramba, né? E olha só como que ficou o fundo E depois eu vim fazendo aí Sobrepondo o desenho Com um lápis roxo, né? Meio que fazendo uma áurea aí Do Sakuna, né? E ficou bacana pra caramba também Eu curti E basicamente, galera É isso E olha só, galera O desenho finalizado Terminado Com os lápis de cores aí Da Moline Color Dream Curti demais, galera Fazer esse desenho Com esses lápis aqui Não tive nenhuma dificuldade Os lápis são incríveis, galera Na boa mesmo Se você encontrar esse lápis aí Pode comprar de boca Eu tenho certeza Que você vai fazer Uma coloração ainda melhor Do que essa daqui Que eu fiz Pois eu tenho certeza, galera Com paciência Com calma Vocês conseguem também Galera Foi um desenho bem simples Não muito detalhado Eu até queria fazer Um desenho mais detalhado Mas esse final de ano Tá bem corrido pra mim E eu não tive muito tempo Pra fazer um desenho Mais detalhado Mais complexo Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do resultado final Pois eu gostei demais Eu curti demais E muito obrigado Molim mais uma vez Por ter mandado Esses lápis pra mim Muito obrigado De coração E é isso, galera Espero que vocês Tenham gostado De coração também Do resultado final E se gostou Já deixa aquele like Que só você pode Fazer isso por mim Mais ninguém E é claro, pô Se você chegou até Que ainda não é inscrito Que isso, pô Vem fazer parte Do canal de Exastas Eu conto com você Eu tô esperando por você Muito obrigado De coração Fique com Deus Fica até o próximo vídeo Tamo junto E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis